É uma fiança pra tudo, né? É, mas a fiança sai, né? Não é? Êêê, mais água, hein? Só tem a friseta, né? Eu tava feita a mão, assim. Só na fiança, né? É que aproveita, né? Sabe que vai sair, né? Não é, pô. É, pô. Sempre tem isso aí, né? É, pô. Aquele avanço no cavalo. Tenta correr nele. Tenta correr. Tem uma hora só de água, assim, né? Ou mais. Ou mais, né? É, pô. Vamos ficar aqui ó... Pra quem do meu de gente rio. Tenta. 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 Vamos lá. Nossa, olha a iguinha do menino. Aí tá fundo, hein, senhor? Olha aí, moel demais, velho. Já tava passando os arreios do burrinho, essa iguinha aqui é grande demais da conta. Olha o jacaré lá, não é, não? Pegando, não? Tá com o focinhozinho igual de jacaré, não é? Eu tô nervoso lá, olhando aqui pra madeira lá, olhe. Passar o fundo. Tá tomando agora. Ainda bem que a espirarada já arrebentou o arame, né? Soltou os pintados na larga aqui? Já tava filmando era pra rima já, olhe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.